Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Douglas Souza anuncia acerto com o novo time para retornar ao vôlei. O campeão olímpico Douglas Souza anunciou nesta quinta-feira que assinou contrato com uma equipe para retornar às quadras após alguns meses afastado. O atleta não revelou qual clube defenderá na próxima temporada. Gente fofoquinha boa! Fechei com um clube. Mas só posso falar qual é no final do mês. Postou o jogador, que atualmente participa do programa Dança dos Famosos. Douglas já havia declarado que gostaria de voltar a jogar no Brasil. Em entrevista à revista GQ, o ponteiro disse que voltaria a treinar para jogar a próxima Superliga no Brasil, em algum clube de São Paulo. O último time do atleta foi o Calipo Sport, da Itália. Ele deixou o clube em dezembro e anunciou a aposentadoria da seleção brasileira para cuidar da saúde mental. Mas reforçou a vontade de voltar a atuar em clubes do país. A explicação para o mistério sobre o futuro é que os contratos no vôlei brasileiro vão até o final de maio. Ainda que diversas negociações para a próxima temporada já tenha sido concluídas, os anúncios só são feitos após o encerramento dos acordos vigentes.